Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai mostrar mais uma propriedade para vocês aqui em Monte Alegre do Sul com bastante água, abundância em água e uma localização muito boa, bem perto da cidade. Vocês podem ver que hoje está um dia muito bonito aqui, final de tarde, bem bonito. E a gente vai mostrar um pouquinho para vocês aqui do que tem nessa propriedade, o aproveitamento que você pode fazer. Tem a parte de cima ali que a gente vai mostrar para vocês ali também. Nós estamos aqui com a Sinara, também a Sinara Ferraz, que é corretora de imóveis. E ela vai mostrar um pouquinho mais também junto com a gente aqui para vocês. O que pode ser feito esse imóvel para você que quer um sítio, uma chacra para vir morar ou outras possibilidades também. Olha que lugar gostoso. As maritacas estão aqui. Fim de tarde, tem um coquinho, tem muita abundância. Olha essa mata do lado, de frente praticamente. Imagina se você tem uma mata dessa. Natureza que não vai faltar, né? Então pessoal, vou chamar a Sinara aqui para vocês agora, que ela vai apresentar um pouquinho para vocês. Oi pessoal, tudo bem? Olha só, aqui nessa propriedade incrível, aqui em Monte Alegre do Sinto, que nós vemos aqui mais ou menos em torno de 30 mil metros. Os cachorros querem participar aqui. E aqui acho que o Lucas já deve ter comentado com vocês. Existem essas casinhas, né? Antigamente eram casas do pessoal do Sinto que morava. Mas com a possibilidade, assim, de poder ser reformada, fazer uma pousada, ou então uma família grande, que quer ter só uma mini vila ali, né? E é um lugar muito tranquilo, assim, bem longe da cidade. Bem em meio à natureza, né? Com a mata, né? É, aqui dá para ver bem. Olha que bonita a mata, bem de frente aqui, ó. E aqui tem várias possibilidades, né Silvia, de fazer as coisas aqui, né? Sim, sim. A gente tem essas casas aqui, são casas mais simples. Acho que essa daqui eu deixei aberta aqui, ó. Isso, olha os coquinhos, pessoal, aqui. Deixei aberta aqui já para vocês verem, pessoal. A cachorrada. A cachorrada está aqui, ó. Se cuida do quintal, a gente não sabe, ó. É. Tá? Então a gente vai entrar aqui, pessoal, para vocês darem uma olhada. São quatro casas, né Silvia? Divididas em germinadas. Germinadas, no total oito. Isso, total oito casas. E aqui, pessoal, só para vocês terem uma noção, tá? Está muito tempo fechado na casa. Eu abri aqui a porta, a janela já está aberta. Só para vocês terem uma noção. Dá para mexer, né? A estrutura dela está muito boa. Panheirinho, são uma estrutura bem antiga, né? Mas o melhor que a gente fala que você pode ver das construções antigas é que você praticamente não vê trinco nas paredes, né? Ó, você não vê trinca. Eles mexeram em algum momento, fizeram a parte de forro aqui. A janelinha aqui, que tem, ó, uma vista incrível para o lado de fora, que a gente vai mostrar para vocês um pouco lá de cima ali também. Ó, onde tem mais uma casinha lá em cima. Precisa de cuidados, né, pessoal? A gente sabe aí, para vocês que gostam de sítio, sabe os cuidados que precisam, como demanda aí energia, né? Então tem muitas coisas para serem feitas aqui. Mas para quem gosta e quer tranquilidade, Monte Alegre do Sul traz isso para vocês, né? Então acho que isso é o principal, o que a gente quer mostrar para vocês aqui. Vamos mostrar para o pessoal na parte de cima, ó? Então agora nós vamos lá, pessoal, ó, mostrar para vocês a parte de cima lá. E a gente consegue mostrar um pouquinho mais a divisa, o total da metragem do terreno, tá? A gente já volta aqui. Aí aqui, pessoal, a parte de cima a gente já consegue ter uma outra vista, ó, dos fundos das casinhas. E olha o entorno que a gente pode ver, as montanhas ao fundo de Monte Alegre. E aqui tem até uma hortinha, ó. Tem um rapaz que mora aqui, que ele cuida do sítio. Aqui tem um outro espaço, né? A gente pode nem falar muito que é uma casinha. Tem a estrutura de uma casa aqui, mas já está um pouco deteriorada mais do que as outras. Mas já tem uma estrutura de um barracão ali grande, ó, né? Para colocar alguns maquinários embaixo. Ó, aqui a gente já consegue ver um pouco melhor das outras casas. E olha essa vista. Depois eu quero que vocês comentem aí no vídeo o que vocês estão achando dessa propriedade, se vocês estão gostando. Os cachorros estão acompanhando a gente aqui, ó. Olha aí, ó. Esse já foi esse molho, é tudo molhado. Vou mostrar a parte de cima ali para vocês. Tem um curral ali, né, Sim? Tem um curral. Agora eu estou tendo uma vaquinha aí que está... Está tirando leite. Tirando leite, né? E... Então, o caseiro que mora aqui, ele cuida aqui dessa área. Mas... É, não é possível venda. Daí pode, né? Sim. Nenunciar, ele está aqui ou não. Sem dúvida. É uma pessoa que já está aí há muitos anos, de muita confiança também, né? E um monte de gente boa também, né? Um monte de gente boa ali sim. Ele teve que sair agora, senão a gente ia pregar. Senão a gente ia chamar ele para aparecer nos vídeos aqui. É, ele é muito gente boa. Olha lá, pessoal. E tem um bezerrinho também, ó. Um bezerrinho. Que nem a gente fala, a gente se sente é bezerrinho. Olha só como é que está. As tequinhas dela. Olha que bonitinha. Está tirando leite aí. E olha que legal, pessoal. Ele tem uma vaquinha aqui, ó. Um boizinho. Bonitinho. E está... Não sei, está parecendo que está a prenhão, não está não. Está barrigão lá. Pode ser. Olha que bonito. O bezerrinho ali, o outro, a vida boa está ali, ó. E olha o sol lá, pessoal, se põe lá atrás. É, muito lindo. Se põe não, porque está alto para caramba ainda. Ele morre ali atrás das montanhas, né? Então agora, pessoal, o que a gente vai fazer? Vai lá embaixo, mostra para vocês a parte do lago. Tá? A parte de baixo lá. E aí a gente vai conversar com vocês mais um pouquinho. Falar um entorno aqui, né? Que são 30 mil metros, não é, Cê? São 30 mil metros. E a cerca passa aqui ao lado, né? Na parte de cima aqui. É. Aí ela... Acho que a divisa aqui embaixo, né? Que aqui já é a mata que eu... Eu tenho uma divisa e lá para cima tem lá um outro sítio. Isso. Que é muito bonito também. Que divide fundos e que futuramente isso daqui vai ser uma mata, né? Uma mata. Que foi... 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 Reflorestado aqui a parte de trás. E a cerca segue aqui, né? Olha lá, tá para ver a cerca aqui em cima, ó. Tá vendo, pessoal? Aqui. E a gente vai mostrar a parte de baixo para vocês lá. Aí, pessoal, quem vier para a natureza já tem companhia, ó. Os cachorros fazem parte do pacote, né? Ah, não. Não, não. Se o caseiro ficar, também faz parte, tá, pessoal? Porque aqui... Olha que bonito. Fala que cada canto que você vem aqui... Da propriedade de Monte Alegre é maravilhoso. Olha, e quem vier para cá já vai ter vizinhos ali, né, Cê? Sim. Ali é o Nono Rochinoli. Gente boa para cá. Gente boa, produtor de cachaça aqui de Monte Alegre. Ali é uma adega, né? Uma adega do Nono Rochinoli. A estrada é fácil acesso. Fácil acesso à estrada. Dá o quê? Uns 800 metros, mais ou menos, da estrada. Super perto. É, pertinho. Muito boa. Ao mesmo tempo afastada da cidade, né? Porque você consegue ter esse silêncio, essa paz aqui. Aqui, na verdade, é um bairro de Monte Alegre do Sul, que se chama Falcão, né? Próximo entre Monte Alegre do Sul e Mostardas, que é um distrito. É isso aí. E muito tranquilo. Então é isso, pessoal. Olha que bacana. A gente vai mostrar ainda a parte de baixo para vocês lá que tem o lago, ó. Lá embaixo tem um lago. A gente vai lá mostrar para vocês. E a gente já finaliza com vocês o preço, que eu acho que vocês estão querendo saber disso, né? Então a gente vai lá embaixo, a gente conversa e finaliza com vocês lá. E aqui, pessoal, nós temos, estamos indo lá para a parte de baixo do lago, ó. E aqui nós temos as outras casinhas, né? A gente falou que são quatro casas, né? Que no total são oito, né? São divididas, né? São algumas que são germinadas. Germinadas, isso. É, a única que eu acho que é uma casinha separada é da ponta ali, né? É, a gente vai mostrar para vocês. Mas vocês vão ver a vista que tem aqui, pessoal. Elas estão, assim, né? É precisão de uma reforma. É, porque foram preservadas desde aquela época lá. E, então, não tem, assim, uma mudança. Isso. Ó, essa daqui está até aberta, ó. Vamos dar uma olhadinha rapidinho só para vocês verem. É, ó. Essa já está um pouquinho melhor. Já fizeram a parte de tomadas, ó. O petro já está forrado também. Então, essa já está um pouquinho mais cuidada. Tá vendo? Essa daqui já dá para morar. Quem precisar morar para querer organizar as coisas, né? Querer deixar tudo em ordem, aqui já dá para morar. E aí você sai da casinha da ponta e você tem essa vista aqui, ó. Olha que incrível. Lá com a parte da nascente, aqui embaixo, não tem? Isso. Olha só. Tem toda essa parte aqui, né? Da nascente que vem e faz um riachinho aqui. Está maravilhoso. É um bosque, né? Aham, vou mostrar para o pessoal. Está aqui embaixo, gente. Olha o pessoal. A água, ela nasce aqui na parte de cima, né? E ela passa tudo ali embaixo. Deixa eu ver para vocês verem ali, ó. Passa ali. E ela sai aqui na parte de baixo. Nós vamos lá mostrar para vocês. O terreno que eu mostrei para vocês, ele primeiro é a parte de cima aqui, né? Aqui está fechado mais para o gado, alguma coisa não passar. Ele segue até um trecho ali em cima, contorna aqui embaixo e passa, né? Aqui em volta tem um lago ali que a gente sabe se é um riozinho que desce ali. E aparentemente a divisa é ele, né? Então a divisa vem aqui no meio da mata, segue lá em cima e passa contornando a parte do rio ali. Olha isso. A última vez que nós viemos aqui, teve um deles que pulou para nadar aqui, né? Olha lá a cara dele. E olha isso, pessoal. Que paz. Imagina fazer um banquinho aqui, ó. É. Tem bastante peixe aí também. É, tem bastante peixe aqui também. E olha isso, tranquilidade. Olha a água caindo lá da nascente. Então a água é uma propriedade rica em água, tá? Então para vocês que gostaram, fala aí para o pessoal ser chamativo. Qual que é o intuito deles virem para cá? É isso aí, pessoal. Essa propriedade aqui em Monte Alegre do Sul é um lugar que está extremamente valorizado. Então seja para vir morar, porque é um lugar de muita paz, ou para investimento, ou então até para poder fazer aqui uma pousada, que seja. Só relembrando então, são 30 mil metros ou 3 hectares. E essa propriedade está sendo avaliada em torno de um milhão de reais. E aí o proprietário estuda a proposta, né? A gente pode estar negociando e entrando mais em detalhes. A escritura, tudo ok, tudo certinho. E é isso, pessoal. Acho que vale a pena. 30 mil metros, né? Você revisando aqui para o pessoal, né? 30 mil metros. Seriam 30 mil metros, né? Ou um alqueire, uma quarta. É aquele tamanho necessário para fazer a escritura, né? Se bem que agora já também está com 20 mil, mas enfim. Mas é o que tinha para a época, né? O pessoal já fazia padronizado. É isso que era necessário para poder, né? Realmente documentar e formalizar ali. E é isso, pessoal. É natureza, né? Em abundância aqui, né? Em abundância. A gente vive isso também. Eu e o Lucas, né? A gente mora aqui em Monte Alegre do Sul. Sabe o quanto é precioso estar num lugar desse. Sem dúvidas. E vale muito a pena. Então, gente, convidamos. Venham para Monte Alegre. Venha conhecer, né? Quem quiser conhecer um pouquinho mais o terreno, vir fazer uma visita, a gente vai deixar o contato na descrição do vídeo, né? É só chamar para fazer uma visita. Exatamente. E é isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe o comentário de vocês aí. A gente busca estar sempre melhorando, né? E aí a gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço e até mais. E aí Obrigado.